Muita coisa mudou, o jeito de fabricar, até os produtos se modernizaram, mas uma coisa permanece aqui na Serra da Canastra. Quem trabalha com queijo tem que frequentar as madrugadas. Hoje, já antes do sol nascer, a gente está numa fazenda de São Roque de Minas, que há cinco gerações entrega o queijo artesanal. A barra clara do dia descortina muita agitação. A facada se acomoda no estábulo, um trator vem abastecer o silo do trato. Canarinhada faz o café da manhã. Quem ajuda aí no curral é o Gustavo, 23 anos, quinta geração, sendo o pai Carlos Henrique da Quarta. Aqui tem que ser cedo, é muito trabalho, tem dia que tem que interar com a noite. Tem que pegar cedo, porque senão o dia fica pequeno. Regra número um, você não faz um queijo bom a partir de um leite ruim. Por isso, desde a captação, há que se cumprir a risca, a regra número zero dos laticínios, higiene. É um cantante e sorridente garoto de Ipanema, Santana de Ipanema, Alagoas, o Hernandes Batista, que cabe manter tudo nos trinques na sala de ordem. Ele já fazia queijo na terra natal, mas só aqui veio aprender a importância e o resultado das boas práticas. O queijo daqui é muito bom. Tem diferença do queijo daqui e do queijo lá do negócio que eles faziam ou não? Tem. Bastante diferença. No sabor, entendeu? Daqui eu achei bem mais saboroso. A fazenda não poupou recursos para que o leite saia da teta da vaca e vá canalizado direto para uma filtragem de tambor já dentro da queijaria. Você não faz um queijo bom com leite ruim, mas você pode fazer um queijo muito ruim com leite bom, se não seguir os protocolos. Hoje a gente usa um coalho importado, que é um coalho muito bom, sabe? Ele dá um gosto diferente no queijo. Ele não dá aquele amargo que muitos quilos dão. Carlos Henrique conta que, para seguir as normas de fabricação, assim como o Guilherme, que vimos há pouco, fez nova queijaria. Revestimento de piso, parede, bancas, prateleiras, tambores, pá de mexeção, panos de espremissão, tudo é material que evita contaminação. Para se trabalhar aqui, há que se paramentar, da cabeça aos pés e limpar. Limpar. Para coalhar bem, granular bem, informar bem, se desenvolver bem, uma primeira etapa lá atrás foi decisiva. Um, vacas saudáveis. Dois, alimentação de boa qualidade. Olha para você ver como é que, no aspecto social, fazendo uma reportagem de queijo, a gente testemunha uma virada de quadro na Serra da Canastra. Antigamente, costumavam dizer que aqui não era lugar de vir, era lugar de ir embora. Porque não tinha emprego, a moçada tinha que vazar para poder trabalhar. O Edivaldo Aguilar veio de Salinas, norte de Minas, preencher vagas aqui. Quantas pessoas? Somos cinco e pai e mãe. Hoje, todo mundo colocado? Aqui, trabalhando. E aqui, você trabalha diário ou é fechado? Fechado. É. Carteira assinada? Carteira, tudo direitinho? Tudo direitinho. Você mora aqui ou na cidade? Moro aqui na própria fazenda. Paga aluguel? Pago não. Paga luz? Também não. Água? Não. Leite? Não. Queijo? Também não. Uai, tá bom. Tá bom. Não tá ruim, não? Muito bom. No entanto, a esposa do Edivaldo, a Irene, não contém as lágrimas. De saudades da família que deixou na Bahia. Mas, logo, deixa o riso romper o choro. Até agora tá dando. Você já mexia com queijo antes? Não. Aprendeu fácil? Aprendi. Ela trabalha na queijaria junto com a Silmara, a Lagoana, esposa do alegre retireiro Hernandes e que também mora na fazenda. E aqui tem amizade? Aham. Legal, você se dá um drink? A gente se dá um drink. Dá pra guardar o queijo? Tá dando? Dá. É. A fazenda produz atualmente cerca de 1.500 queijos por mês. E já requer seis funcionários em tempo integral pra dar conta do serviço. até a embalagem e expedição. Começa daqui, ó. Vamos conferir as notas fiscais, ó. No tripé de condução das tarefas, cabe a Solange, mãe do Gustavo, esposa do Carlos Henrique, o cuidado com a clientela. Belo Horizonte, bons salvos Minas Gerais, Piedade São Paulo, Florianópolis, Santa Catarina. E é legal, é uma procura grande. Graças a Deus. Você que vende ou pessoal que vem atrás do seu queijo? As pessoas hoje buscam a gente. A gente tem os meios sociais que ajudam muito. Pelo balcão da internet, o queijo vai legalmente, pois o selo arte permite a venda de produto artesanal para todo o país. Destino, consumidor direto, mercados, empórios, gourmets, restaurantes, delicatessem. Tem uma máxima de roça que diz que você não faz uma boa cerca se não tiver um bom esteio. É a origem dos pequenos produtores de queijo da canasta.